Uma vez entendido isso, meu caro aluno, você tem que pensar o seguinte, a fotossíntese tem duas etapas, uma etapa escura e uma etapa clara, ou fase clara. Guarde sempre, fase clara, claro, lembra a luz. É nesta fase que vai ocorrer a absorção da luz para a formação do ATP. E o ATP será usado na fase escura, ok? Então, três etapas na fase clara, a fotofosforilação cíclica, a fotofosforilação acíclica e a fotólise da água. Observe que essas três etapas possuem o prefixo foto, perfeito? Foto significa luz, existe obrigatoriedade da luz. E na nossa última etapa, que é a fotólise da água, vai ocorrer o quê? A quebra da molécula de água para a liberação do oxigênio, perfeito? Vamos ver cada etapa dessa em detalhes? Meus amigos, na fase clara, nós vamos ver a nossa primeira reação, chamada de fotofosforilação cíclica. Observa. Vai acontecer o quê? Uma rajada de luz. Essa luz, quando bate na folha, ela vai para o cloroplasto, vai para a clorofila, e como a clorofila é uma molécula, ela é excitada e libera os seus átomos, perfeito? Quando o seu átomo é liberado, ele lança o elétron. Este elétron, ele vai passar por uma cadeia transportadora de elétrons, perfeito? Quando esse elétron passa pela cadeia, ele vai liberando energia. Essa energia que é liberada, ela vai ser utilizada para a fabricação do ATP, perfeito? Muito bem. Quando o elétron chega no seu último ponto, ele volta para a clorofila A, ou seja, fechamos o ciclo. Vamos ver agora a segunda etapa da fase clara, a fotofosforilação acíclica. Meus amigos, neste caso, vão aparecer duas clorofilas, a clorofila A e a clorofila B. O detalhe é o seguinte, mais uma vez, lembra da folha? A folha, verdinha, absorve a luz. Essa luz bate na folha, vai para o cloroplasto e excita a clorofila B. Muito bem. A clorofila B excitada, ela pega e libera os seus elétrons. Os seus elétrons vão para uma cadeia transportadora de elétrons, perfeito? E esses elétrons, na verdade, são quatro elétrons. Esses elétrons, quando passam na cadeia, eles vão descendo. À medida que descem, porque perdem energia, essa energia é utilizada na fabricação do ATP, perfeito? Só tem um detalhe. O último elemento dessa reação é uma clorofila A. Quando os elétrons vão para a clorofila A, eles chegam fracos, sem energia. Por isso que é necessário que ocorra a absorção de luz novamente. Aí a luz do sol bate na folha, excita a clorofila A, e agora ela vai pegar esses quatro elétrons e vai mandar um cara especial, chamado NADP, perfeito? Este NADP recebe os elétrons, ok? Olha a química agora. Ele estava oxidado. Quando recebe os elétrons, ele fica reduzido. Meus amigos, vamos agora para a terceira etapa da fase clara. Chama-se fotólise da água. O próprio nome está dizendo, foto, luz, lise e quebra. É nessa reação que a água vai ser quebrada. Então, preste atenção. Nós temos 2H2O, duas moléculas de água. Essas duas moléculas de água serão quebradas. Quando a molécula de água é quebrada, ela libera 4 hidrogênios. E esses hidrogênios vão caminhando para o NADP e vai ser transformado em NADPH2. Muito bem. Junto com os hidrogênios, são liberados elétrons. E esses elétrons vão para a clorofila B, que havia perdido, perfeito? Havia perdido os elétrons e não recebeu. Recebe agora da molécula de água, ok? E outro detalhe importante é que, nesta fase, ocorre a liberação do oxigênio. Este oxigênio é que vai abastecer o planeta. Ou seja, a importância ecológica da fotossíntese é abastecer o planeta de oxigênio. Meus amigos, vamos agora fazer um experimento que vai simular o que ocorre na natureza, perfeito? Então, eu tenho aqui a água, tenho a folha, o representante dos vegetais. Nós temos o bicarbonato de sódio, que é o representante do gás carbônico. Ele vai liberar o gás carbônico, certo? Vai simular o gás carbônico da atmosfera. E nós temos também a nossa fonte luminosa, perfeito? Que vai representar o Sol. Quando eu aproximo a nossa fonte luminosa, a reação começa a acontecer. O que vamos fazer agora? Jogar o bicarbonato de sódio, que é o nosso representante do gás carbônico, perfeito? Uma vez misturado, o bicarbonato vai dissolver e a reação começa a acontecer. O que vai acontecer? Vai começar a liberar bolhas. E essas bolhas, na verdade, são o quê? O oxigênio. O oxigênio liberado para a atmosfera. O que simula todo o processo fotossintético que acontece na natureza.